Música Música Vem pra minha aula, de jornal, nossa escola, vai nos pilar Vem fazer história e fugir de glória e vencer de glória Vem comemorar, escandalizar, em mim, vem me namorar, vou te namorar Vamos com a avenida, desfilar, a vida carnavalizar A ponta é um tempo, cidadinha, a trígida é antigo Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Se tornar um cara, não se aproximar Estou ensaiado para te trocar O que que tomou? O que que tomou? O que que meu coração aboriu? O amor que me deu Será que era eu Quando ela passou por mim? O amor que me deu O amor que me deu O amor que me deu Vem pra mim aulas Deja nossa escola pra me estudar Vem fazer história Que hoje é dia de glória Nesse lugar Vem comemorar Escandalizar ninguém Vem natural, vem de natural Vamos pra avenida Desfilar a vida pra nova lição Na porta do roteiro Sinal de tira Vem de pé Vem com a rila Vem de espelha Vem com a roteira Vem com a roteira Vem morena da profissão Vem com a roteira Vem com a roteira Pra ser principal Estou ensaiado para te trocar Vem com a roteira O que que tomou? O que que tomou? O que que meu coração aboriu? O que que tomou? O que que me deu Será que era eu Quando ela passou por mim? Vem com a roteira Uma-a uma manteiga Que tiga ro Twelve Aonde? 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 Aonde?